Vitor, parabéns pra você, muitas felicidades, etc, etc, etc. Na verdade o Will pediu pra fazer um depoimento pra você. Na verdade eu queria ver alguma coisa pra você, mas eu não me contive, eu quis fazer um vídeo pra você e falar, já que eu não tô aí pessoal, mas falar pra você. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, eu agradeço muito a Ele por estar realizando sonhos que eu sei que você sonhou e que eram sonhos de Deus. Às vezes parecia impossível, mas Deus, como Ele quer, Ele faz, né Vitor? E você é uma prova disso. Eu sei o quanto que você sonhou de estar pilotando, eu imagino que tenha passado pra você e que acabou agora, me confrontar e tal. E quando a gente menos espera, Deus faz as coisas, né? Pra mim isso foi uma das provas mais lindas. E você sabe o quanto que eu fiquei feliz por você, o quanto que eu fiquei feliz aqui. Eu queria estar aí pra poder te abraçar, pra poder te desejar não só um feliz aniversário, mas parabéns pela sua conquista que Deus te deu. E eu agradeço muito a sua vida, eu sei quanto que você é um exemplo pra muita gente, pra mim também. Eu não canso de falar isso pra você, que você é um exemplo de vida pra mim. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, eu não podia ser diferente nesse dia de hoje e não podia ser diferente sempre, né Vitor? Parabéns, que Deus continue te abençoando sempre. Eu tô longe, mas eu não deixo de pensar em você, eu não deixo de orar por você e te desejar muitas felicidades não só hoje, como sempre também, tá? Eu amo muito você, que Deus continue abençoando sua vida e realizando seus sonhos, né? Beijo, 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 Vitor! Beijo, 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 beijo.